Nós somos a família dos dedos Irmanteiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmanteiro, irmanteiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebedeiro, bebeteiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos Nós somos a família dos dedos Oh, mommy, mommy Baby, I hurt my knee I'm falling here Help me, mommy Make my woo-woo better now Don't cry, my baby It's okay A bandage and a kiss You make all day Baby, your boo-boo Is alright Oh, mommy, mommy Baby, your baby Baby, I hurt my knee I'm falling here Help me, mommy Make my woo-woo better now Don't cry, my baby It's okay It's okay A bandage and a kiss A bandage and a kiss A bandage and a kiss Um caiu de cabeça no chão A bandage and a kiss A bandage and a kiss Música Um nenenzinho pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Tchau